Gente, seguinte, bem-vindos. A gente está fazendo pequenos eventos, não é? Desde o meio do ano. E vamos continuar até fevereiro, quando a gente vai começar a nossa pós-graduação Lato, Senso, Mercado Religioso, Política, Comportamento e Mídia. Vejam como a gente foi muito original no nome da pós. É uma coisa louca, essa originalidade. Mas, enfim, tinha que ser a cara do Labô e aí a sugestão foi essa e tudo mais. Então, muito bem. Desde que a gente vem pensando na pós-graduação, entregamos o projeto para a PUC e tudo mais, e vai ser a primeira pós-graduação da Fundação São Paulo, quer dizer, a mantenedora da PUC, a gente está criando pequenos eventos e discussões e rodas e aulas e bibliotecas Labô e etc., sobre diferentes pontos de mercado e religião. Certo? Muito bem. A Nath falou de novas espiritualidades, o André já falou de mística, enfim, a gente tem o grupo dos nossos professores e coordenadores que vêm desenvolvendo assuntos diversos e que vão ter as suas disciplinas durante um ano e meio da pós, que começa mais precisamente dia 27 de fevereiro, tá? Então, assim, qual é a nossa proposta nesses curtos eventos, curtas discussões que a gente está fazendo aqui? Que a gente levante as questões principais da pós, que deixe um gostinho, não é mesmo? Porque aí a gente vai aprofundar, que ninguém vai aprofundar em uma hora nada, mas a gente vai discutir pontos essenciais que a gente colocou na pós no projeto. O projeto inteiro está disponível já no nosso site, depois eu coloco aqui, saiu o preço, saiu tudo, já está tudo certo. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderá fazer, será das terças e quintas-feiras, das sete e meia às nove e meia da noite, mais atividades, mais aulas e tudo mais. Alguém perguntou para mim semana passada, e por isso que eu estou falando, porque depois a gente vai ficar gravado e a gente vai divulgar, alguém perguntou para mim se as aulas vão ficar gravadas. E eu disse não, não ficarão gravadas. Por quê? Porque nós vamos exigir, como uma pós-graduação presencial, digamos assim, que a pessoa discuta conosco nessas duas horas, como se fosse uma pós-graduação presencial, que ela apareça na câmera, que a gente veja o desenvolvimento de cada um, como a gente faz aqui no Labo, certo? Então, assim, serão aulas síncronas, que é esse vocabulário que a gente aprendeu de 2020 para cá. Não é que antes eu acho que eu nunca tinha pronunciado essa palavra na minha vida, mas agora a gente aprendeu e fala síncrona. Bom, sendo assim, a gente fez uma roda de conversa parecida com essa, com as mesmas temáticas, com o Andrei, com o Luiz Bueno, com o Roberto Miguel e com a Daniele Batagin, há um mês, mais ou menos. Então, hoje a gente volta para fazer essa discussão e outras com o André, com a Nathalie e com a Ju. E aí eu vou apresentar eles para vocês e vou lançar uma pergunta, que eu acho que é o... e que cada um vai falar dois minutos e falem à vontade, porque depois a gente abre para as discussões. É interessante o perfil dos nossos professores e coordenadores, porque cada um, vocês vão entender que formam a nossa equipe, né? A Juliana, com estudo em filosofia, doutorado em filosofia, mas também coordenadora do grupo de judaísmo e tem a expertise nessa questão do judaísmo, principalmente na Alemanha e judaísmo europeu e tudo mais. O André, além do doutorado em teologia, um grande especialista em mística e coordenador do nosso grupo de teologia cristã e religião contemporânea, é também pastor. Então vejam que tem toda essa distância, mas ao mesmo tempo aproximação. E isso é muito interessante no Labo. Isso é muito interessante no Labo. Porque a gente está tratando... O André está aqui com a expertise acadêmica dele, só que não dá para a gente deixar de lado o judaísmo da Juliana, de repente, ou o ser pastor do André. Então é essa a colocação. Uma coisa talvez não influa na outra, mas é muito importante da gente colocar aqui, tá? E a gente está nesse viés acadêmico, mas tem essa experiência pessoal que é maravilhosa e que precisa ser compartilhada. E a Nathalie é professora de novas espiritualidades, de religião e mídia, desenvolveu pesquisas nesse assunto, escreveu e defendeu a tese de doutorado também sobre essas questões. Professora na FAAP, nossa sister, não é? Nossa brother de todos os momentos. Nath tem essa experiência que é muito relevante para a gente, que é falar de novas espiritualidades, tá bom? Então é isso, perfis diferentes, diferentes pessoas e o ano que vem vai ter mais com outros profissionais. E a gente colocou nas redes sociais e quando a gente foi criar os objetivos do curso e tudo mais, algumas questões para a gente entender. As pessoas falam, ah, eu não me interesso por religião. Gente, todo mundo se interessa por religião. Não é a questão da religião às vezes institucionalizada, mas como a religião organiza a nossa vida e como ela permeia todos os nossos sentidos. E aí eu coloco para vocês, para vocês falarem, alguns minutinhos antes da gente abrir aqui para algumas questões, essa questão do quadro espiritual ou quadro religioso brasileiro, como é que a gente vê isso hoje de acordo com as perspectivas de vocês? Como é que o homem se posiciona nesse terreno brasileiro a partir dessa religião dele? E como é que vocês entendem isso, se é tão importante, como a gente está vendo? Enfim, eu queria que vocês falassem cinco minutinhos para depois a gente abrir para a discussão. Muito obrigada. Podem começar, fique à vontade. Vamos das religiões mais antigas para as mais novas? Vamos! Então, Juliana, André e Nathalie. É isso, né, Nath? Olha só, Nathalie já passando a batata quente para mim, né? A cronologia, Ju. Vamos lá. Então, a gente está falando do Brasil e é muito interessante essa pergunta que a André levantou sobre como a religião organiza o nosso sentido de identidade, porque eu tenho feito justamente pesquisa nesse campo. Como pessoas no Brasil que se autodenominam descendentes de judeus sefarditas, né, ou de conversos da Inquisição, eles têm retomado a identidade judaica nos últimos anos. Aliás, é um processo de década esse, eu acho que vem crescendo desde a década de 70. Então, você já tem umas duas, três gerações de pessoas buscando essa reconexão com o judaísmo. E é muito interessante, porque a gente vê que, embora elas estejam bastante deslocadas do tempo e no espaço, do grande evento que gerou essa quebra, né, que é a Inquisição, elas ainda partilham de sintomas bastante parecidos daqueles judeus, por exemplo, que saíram de Portugal para Amsterdã e fundaram a Sinagoga de Amsterdã, que eram conversos e que retomaram o judaísmo, que é a sensação de estar no língua existencial, a sensação de ver que depois de uma geração de convertidos ao catolicismo, ao cristianismo, no caso, hoje em dia, aquele cristianismo, aquele catolicismo não responde a um chamado mais íntimo delas com relação à espiritualidade. Então, elas têm retomado isso, e muitos estudos estão sendo feitos agora, justamente também porque essa identidade judaica abrasileirada ou brasileira, ela ganhou uma visibilidade muito grande durante os anos de Bolsonaro, por exemplo, tanto pelo fato do Bolsonaro usar de símbolos judaicos como pelo fato também de uma parcela desse grupo apoiar o bolsonarismo, por exemplo, justamente por conta dessa questão do uso de símbolos, né, e da necessidade de se sentir pertencente e de se sentir visível enquanto judeu, né, então é um fenômeno muito complexo, muito interessante, e que vale muito a pena ser discutido, e é o que eu tenho feito, é entrevistando pessoas, conversando com elas, tentando saber o que elas sabiam do judaísmo antes de se aproximarem do judaísmo, dando uma olhada também de que lado da sociedade elas estão vindo, se são periféricas, se são pessoas de classe média, se são pessoas da classe mais abastada, da classe A, então tem um recorte muito grande aí, várias interseções, porque você também, além do recorte de classe, você tem o recorte de raça, você tem o recorte de gênero, e é um quebra-cabeça a ser montado, então eu espero que quando a gente for trabalhar na pós, a gente também toque um pouco nesse assunto. Obrigada, Ju, é se... Eu ia querer comentar, né, gente, eu tô achando que a discussão é pra mim, fica quieta, Andréia, passa a palavra pros outros, é que eu não aguento, gente, eu já quero comentar. André. Boa tarde, boa noite já, né, boa noite, Andréia, boa noite, Nathalie, boa noite, Juliana, a todos e todas que estão aqui, primeiro lugar, uma alegria, né, participar desse grupo de docentes, compondo aí esse quadro pra poder conduzir esse curso, né, tô muito animado, muito empolgado, bastante instigado também do ponto de vista da pesquisa, né, pra poder enveredar a partir dessa lente hermenêutica do mercado, né, tô muito, muito, muito animado para isso, e respondendo a sua questão, né, Andréia, a religião, me parece, ela, ela é muito potente em relação ao humano, né, pra aqueles que acharam, né, que no mundo da modernidade, da pós-modernidade, as religiões iriam enfraquecer, né, se enganaram, né, grandemente, talvez elas estão se reconfigurando, né, inclusive pra, pra se formular e se pensar, até mesmo como produto, né, já pra pegar o gancho aqui do, da hermenêutica de mercado como espiritualidade, mas elas estão a todo vapor, por quê, né, porque me parece que há uma questão antropológica importante, a religião, ela produz sentido, ela responde a questões da vida, questões do além-mundo, né, ela fornece fundamentações pra, pra que as pessoas, de modo geral, elas consigam, né, viver com uma certa estabilidade, então, elas, elas são muito potentes em termos de produção de sentido para cada humano, né, independente da, do tipo de religião, independente da matriz religiosa. Eu acho que o que acontece em relação a como esse ser humano hoje em dia, ele manifesta, expressa a sua religião, a gente vive, né, no mundo hoje que a mídia social, né, eu queria colocar isso aqui na mesa, né, eu acho que a, a, o mundo digital, ele mudou muito a maneira como os seres humanos se expressam, se colocam, e a gente sabe que as mídias sociais, elas produzem, né, em cada indivíduo, uma necessidade por likes, por curtidas, né, por ser aceito, por ser ouvido, e, de alguma maneira, isso tudo acaba virando um mercado, né, uma praça pública, né, em que todo mundo tá expressando ali a sua espiritualidade, né, e de maneira muito particular, eu queria fazer esse recorte, que é mais a minha praia, o mundo evangélico, né, ou os evangelicalismos, como a gente tem sustentado e defendido dentro do nosso grupo de pesquisa, as mídias sociais têm uma intersecção muito grande com esses grupos, né, e, e dentro dessa maneira de enxergar a religião como produtora de sentido, dentro dos evangelicalismos, a gente tem diversos produtos religiosos sendo ofertados e esses clientes, entre aspas, né, eles estão se manifestando publicamente, né, na vida digital, nas suas mídias, defendendo e sustentando um determinado segmento, uma determinada linha ou um determinado produto. Então, assim, eu, embora teólogo, embora pastor, né, e, realmente, eu, eu, eu tenho fé, eu tenho, eu creio em Deus, né, etc e tal, sou pastor, assim, por muita convicção, entendo isso como vocação, mas a, a minha trajetória teológica, os meus referenciais bibliográficos, eles me fizeram, né, constituir aí uma, digamos assim, uma perspectiva teológica bastante crítica, e eu me sinto muito à vontade em trabalhar a religião a partir da lente do mercado, e isso me parece muito produtivo, muito útil, para que a sociedade, a sociedade entenda como as religiões têm se organizado e de maneira muito particular os evangelicalismos, né, ainda mais, eu acho que potencializado, acho que por isso que a Juliana comentou, né, no mundo evangélico aconteceu, obviamente, todo mundo sabe a mesma coisa, né, essa simbiose, né, entre religião e política, claro que isso sempre existiu, mas de uma maneira muito particular, nos últimos quatro anos no Brasil, isso se tornou aí um matrimônio, casamento, né, bastante oficializado, e isso tudo potencializou alguns tipos de produtos, né, então, eu queria aqui, de maneira muito breve, nessa minha fala inicial, dizer que tem muita coisa interessante para ser analisada, né, então, por exemplo, no mundo evangélico, a ortodoxia virou um produto, você vem, você vende ortodoxia como produto, você vende a verdade como produto, né, você vende certezas como produto, e me parece, assim, bastante claro, a partir da observação, em que a gente consegue observar pastores, instituições religiosas, evangélicas, que trabalham dentro dessa perspectiva, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, é uma análise fria e crítica daquilo que a gente observa, né, a gente vê, por exemplo, política de extrema direita sendo vendida como produto dentro de igreja, então, dependendo da instituição, ou do pastor, do ministro, da ministra religiosa, não é a ortodoxia que é o produto, não é a verdade, é pauta de extrema direita, ou também a gente poderia colocar mais um produto na mesa, pautas de extrema esquerda, também tem, né, militância política esquerda, né, sendo comercializada dentro do solo, né, do terreno religioso, né, outra possibilidade também, que, e aí eu me coloco até dentro, tendo em vista, viu, André, André falou que eu sou, sou pastor, e de fato sou, um dos produtos que eu acho que eu entrego, me proponho a entregar, é espiritualidade, espiritualidade cristã, é um produto também, dentro desse mercado religioso, né, então, eu tenho tentado elaborar, inclusive, nosso grupo de pesquisa vai, vai propor, né, esse tipo de projeto, para trabalhar essas duas temáticas, aí, ao longo do ano, alguns tipos ideais, para analisar o cenário evangélico, a partir dessa lente dos produtos, essa lente do mercado, né, enfim, e existiriam outros, talvez, que a gente poderia citar, mas aqui fica só uma pincelada, para dar um gostinho, de tudo que a gente conseguiria analisar, do mundo evangelical, a partir dessa hermenêutica do mercado. Eu acho que um subproduto dessa pós, né, André, vai ser esse tipo, uma pós-graduação, só sobre evangelicalismos, e mercado, vai ter que ser uma coisa, né, porque daria conteúdo, para cinco anos, de discussão. Falando em cinco, em conteúdo, o grupo do André, e o André, especificamente, lançaram esse livro, que são as pesquisas, que o grupo fez, evangélicos e política, que foi organizado, pelo André, pelo Lucas, e pelo Rafael, que a gente fez o lançamento, ano passado, e está à venda, pela editora Recriar, e eu recomendo demais, gente, porque essa é uma das bibliografias, do nosso curso, em exclusivo, por favor, tá? Nath, vai lá. É, bom, depois dessas duas aulas, queria aqui, dar minhas boas noites, e agradecer o convite, e já indicar também, um conteúdo, pegando o gancho da André, que eu, vou passando pela minha cabeça, agora, que é um livro, do Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil, no século XXI, é, saiu agora, nesse ano, e já que, olha aí, saí na mão da André, é, já que a gente, né, começou a falar, dessa relação, entre esferas, é um livro aí, que vale a pena, a leitura, para o nosso grupo, enfim, para a pós, e, agora, pensando nas religiões, mais novas, nas espiritualidades, também, que circulam aí, no ambiente contemporâneo, é, me soou também, uma fala, que vocês já trouxeram, que, como que a religião, iria acabar, aí, na contemporaneidade, e, que muito se especulou, que isso poderia acontecer, mas, o que a gente, vê acontecendo, na verdade, é uma, ora, uma mutação, ora, transformação, adaptações, de religiões, mais tradicionais, e, que se transformam, se alteram, e, passam a, se constituir, como espiritualidades, e, com termos, ou nomenclaturas, digamos, um pouco mais soft, né, que eu, a contemporaneidade, ela pede, um pouco isso também, a ideia de que a gente, deixa de lado, o negativo, o pecado, a sombra, para trabalhar, só na positividade, e, e aí, essa positividade, que também, acaba virando um pouco, a tal, da positividade tóxica, não é mesmo? Então, eu fiz um exercício, muito legal, esse semestre, com os alunos, da graduação, eu dou aula na FAP, de comunicação e religião, e dou aula, numa outra disciplina, mais nova, que chama espiritualidade, religião e mídia, e aí, a partir de todos os conceitos, que a gente identificou, e que formam uma religião, uma religiosidade, eu pedi para eles, criarem, as religiões, deles, e foi muito maravilhoso, assim, porque aí, a gente começa, a, entrar, num cenário, de que a religião, ela pode ser vista, como uma narrativa, né, qualquer religião, ela é passível, de construção, né, por mais que a gente tenha, religiões aí, meus dois colegas, falaram, antiquíssimas, a gente tem, novas espiritualidades, surgindo, e a gente, entende, que todas elas, foram construídas, de alguma maneira, então, lá na aula, surgiu uma religião, em torno do café, muito, porque, tá, tá muito, em evidência, uma espiritualidade, que, eleva o cacau, ao sagrado, então, é, trouxeram a religião, do café, e aí, eles pontuaram, com todos os conceitos, que a gente viu, em aula, antropológicos, sociológicos, políticos, e comunicacionais, e aí, você olha, para aquilo, e fala, não é que dá, para ser uma religião, ou uma espiritualidade, é, criaram uma religião, em torno da deputada, Érica Hilton, e aí, como deusas, a gente tinha, Fernanda Montenegro, a Marielle Franco, e a Rita Lee, eu falei, puxa, talvez pudesse dar, uma religião, com samba, legal, aí, então, essa ideia, de que a gente tem, essa construção, vinculada, à narrativa, eu tenho estudado, muito isso, assim, e tem feito, muito sentido, para a gente entender, as, dezenas, se não centenas, de espiritualidades, que vem surgindo, na contemporaneidade, no mestrado, quando fiz mestrado, com Pondana Puc, eu estudei, um documentário, chamado, Santo Forte, do Eduardo Coutinho, e, nesse documentário, ele visita, uma comunidade, do Rio de Janeiro, e pergunta, para as pessoas, qual que é a sua religião, e, o brasileiro, é maravilhoso, nesse sentido, né, porque o brasileiro, não tem uma única religião, então, ele sempre tem, aquela que está lá, enraizada nele, então, muitas dessas pessoas, falavam, ah, eu sou católico, apostólico romano, porém, as sextas-feiras, vou lá tomar um passe no terreiro, porém, de quarta-feira, eu gosto de passar numa benzedeira, mas, eu já fui numa vidente, e, gosto de tirar uma cartinha no tarô também, enfim, né, estou dando alguns exemplos, para dizer que, a gente, a gente costuma, nós, enquanto brasileiros, né, sociologicamente falando, a gente costuma, transitar, por diversas religiões, e diversas espiritualidades, às vezes, a gente, não fala tanto, mas, principalmente, quando essas religiões, se vinculam à ideia da futurologia, da magia, e tudo mais, a gente gosta de, manter aí, uma espécie de descrição, das outras pessoas, mas, o fato é que, eita, voltou, sumiu, voltou para mim, vocês estão me ouvindo? O fato é que, a gente, tende, a fazer esse, passeio, e até esse, mergulho, nas religiões, e nas espiritualidades, mesmo sem se dar conta, porque a nossa cultura, ela está muito intrínseca, na religião, né, é uma cultura, que não consegue, se desvincular, nossa moralidade, também, né, há uns, se não me engano, ano, 2018, contado do Caligarius, fez um texto, na Folha, dizendo que, a moral, no Brasil, ela é muito vinculada, com a religião, que é muito difícil, a gente, separar uma coisa, da outra, e são duas coisas, que deveriam existir, independentemente, né, né, então, o Brasil, como prova, né, eu trouxe aqui esse dado, para falar que o Brasil, ele não consegue se desvincular, da religiosidade, então, é, acredito que, novas espiritualidades, seguem existindo, as religiões, as tradicionais, seguem existindo, é, como, eu sou comunicadora, então, é como falar, ah, a televisão vai acabar, o rádio vai acabar, o jornal vai acabar, todos esses veículos, eles sofrem transformações, né, então, essas religiões, elas também precisam, de alguma forma, se adaptar, e, e aí, conviver com a sociedade, em que a gente vive. Perfeito, perfeito, antes de eu, gente, podem escrever as perguntas, fechadas, só para mim, que aí eu leio, ou abertas para o grupo. Eu queria levantar uma questão, que eu acho que é comum, que é essa, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente já levantou outras vezes, que é, entre aspas, uma saída do armário religioso, né, que, nas redes sociais, nas mídias, até um tempo atrás, eu estou falando bem pouco tempo, né, para a gente que estuda religião, até muito pouco tempo atrás, era mais difícil, a pessoa colocar na bio dela, seja no Instagram, seja em Twitter, TikTok, TikTok então nem existia, etc., mas ela se colocar, sou judia, sou umbandista, sou evangélica, sou do movimento X da nova era, etc., muito difícil, porque havia certos medos e tal, e hoje parece que é uma forma, não só de afirmar, obviamente, a identidade dela, mas também de, não é um orgulho, claro que é orgulho, mas eu estou dizendo assim, às vezes é uma forma assim, de enfrentamento, olha como eu sou, como eu tenho isso forte em mim, como o meu santo é tal, de devoção, como o meu guia de proteção, sou filha de Ansan, ou sou, estou resgatando a minha identidade judaica, dos meus parentes, que morreram na Inquisição, né, Ju, a gente vê muito isso, vê muito isso, eu acho que isso é, só tende a crescer, né, as conversões, né, se a gente pode dizer assim, ao movimento evangélico, isso a gente, é uma bola de neve, de todas as religiões, vocês observam isso também? Claro, né, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais disso. E só fazendo um comentário tangencial, mas que tem tudo a ver com essa tua pergunta, Andréa, eu estava escutando o Café da Manhã da Folha, na semana passada, e saiu agora um livro do Thomas Trauman e do Felipe Nunes, sobre a biografia do abismo, como a polarização de vidas e famílias desafia empresas, e compromete o futuro do Brasil. E nessa entrevista ao Café da Manhã, os autores desse livro, eles falaram que a gente já está num período pós, vamos dizer assim, polarização política, que a gente não vive uma polarização política, a gente está vivendo uma polarização de valores. E é justamente porque a gente está vivendo uma polarização de valores, uma polarização ideológica, que a religião está tendo um papel tão importante, a gente pode afirmar isso. Porque no momento que você vê alguém se colocando na internet, como católico, ou como protestante, ou como judeu, não deixa só de ser, não é só um simplesmente estou saindo do armário, comunicando algo que é importante para mim, mas é também, esses são os valores que guiam a minha vida, e por isso, ou você está dentro, ou você está fora do meu grupo. Então você acaba virtualmente criando uma consciência de grupo também. porque aí você vai ter amigos que estão, vamos dizer assim, no nosso meio judeus, que gostam das mesmas literaturas, que vão talvez para uma sinagoga parecida, que compartilham um afeto por determinadas comidas, determinados autores, e a gente precisa desses espaços também. Ao mesmo tempo que é muito sintomático dessa polarização de valores, é também sintomático da falta de espaços que as pessoas têm hoje em dia para se congregar, porque está tudo muito fragmentado socialmente. Perfeito, exatamente. Eu queria só endossar, acho que a análise da Juliana é muito, muito, muito pertinente. De fato, parece que, pelo menos olhando novamente, eu vou trazer para o meu recorte aqui do mundo evangelical. Quando a pessoa coloca que ela é evangélica, ela coloca uma cruz ali dentro do seu Instagram, ela fala alguma coisa, existe uma estética, existe uma maneira específica com que essa pessoa ela se coloca publicamente nas suas mídias sociais, em que ela se identifica a parte de um determinado segmento evangélico. E esse determinado segmento evangélico representa valores, pautas, um campo político específico e um conjunto todo de elementos, né? Então, a gente está falando de mídia social, mas a gente poderia pensar no adesivo do carro, as frases, os versículos que a pessoa escolhe da Bíblia para poder destacar. Então, assim, existe todo um arcabouço que dá para a gente ler tranquilamente com as lentes mercadológicas, porque cada um desses segmentos evangélicais estão disputando esses clientes fiéis que estão no mercado. E nessa disputa, você precisa colocar sua marca e essa marca, ela representa uma série de coisas para além daquele símbolo, para além daquela denominação, para além daquela, enfim, né? E me parece que isso está acontecendo com uma fluidez muito, muito, muito grande. E eu acho que essa fluidez, pelo menos no campo evangélico, ela se dá porque o mundo evangelical sempre lidou muito bem com as mídias. Sempre. Desde a época do rádio, indo para a questão da televisão, televangelistas, e hoje nas mídias sociais, no mundo digital, há uma facilidade muito grande, uma expertise muito grande em desenvolver isso e desenvolver branding, né? Ou seja, é construir a maneira como você coloca a sua marca no mercado e faz com que ela seja conectada com uma série de elementos, valores, etc, etc, etc. Então, assim, eu observando, né? Quando eu vejo um carro e eu olho lá um adesivo escrito FÉ, vocês devem ter visto já, FÉ, que é tipo um escudo, assim, né? Isso daí diz respeito a uma marca, né? Que é do André Valadão, da família lá dos Valadões, da Igreja Batista da Lagoinha, muito conhecida, eles estão agora em Orlando, tem... né? E o que que é? Você transformou FÉ numa marca. Você patenteou a FÉ, né? E aquela estética toda, na hora que você coloca o adesivo no seu carro, você pode ter certeza que aquela pessoa, você pode, assim, você não conhece nome, você não sabe sobrenome, você não sabe nada. Mas o fato dela colocar o adesivo no carro, você consegue mapear tranquilamente tudo que ela acredita, os valores que ela defende, que tipo de moralidade que ela acredita que é correta, que tipo de posição política que ela tem, etc, 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 etc. Bem como outros segmentos, outras alas e assim por diante, né? Mas, fantástico, Juliana, acho que é isso mesmo. E tem também, por exemplo, a estética que muitos evangélicos adotaram, né? Da bandeirinha de Israel com a bandeirinha do Brasil, que hoje faz com que vários judeus se sintam, poxa, mas eu posso botar a bandeirinha de Israel aqui? O que é que isso vai dizer sobre mim, né? Porque talvez a minha visão de judaísmo de Israel seja outra, totalmente diferente do que os movimentos evangélicos, né? É muito interessante, André, muito interessante mesmo. Acho que essa questão mesmo da apropriação dos símbolos de Israel, a bandeira de Israel no mundo evangelical, tem toda uma conotação política muito, muito, muito específica e particular, né? E é interessante o que você está falando, o movimento evangélico, ele é tão potente nesse sentido de operar dentro do mercado religioso que influencia talvez outros segmentos religiosos, como a Andrea falou, né? A saírem do armário. E talvez essa saída do armário, né? A depender dentro do mundo Brasil, do Brasil contemporâneo, né? Muito cristão, ela pode sinalizar coisas diferentes, né? Do que talvez, né? Um judeu está imaginando que vai sinalizar na hora de colocar a bandeira de Israel, né? Ele vai ser confundido facilmente com o evangélico, né? E um evangélico muito específico do ponto de vista ideológico, político e assim por diante. Sim. É isso que eu ia falar também, André. Você pegou esse gancho do judeu ser confundido com o evangélico aqui. Judeu não quer isso. Eu queria falar que o símbolo em si já é um ato político por si só, religioso. E aí, pegando o seu gancho, se a gente pensar nesse mundo, nesse bioma evangélico, a gente tem vários mundos dentro dele, né? E que eles também querem se diferenciar ali, os neopentecostais, dentro do neopentecostalismo, né? Então, não são só evangélicos, é um mundo gigantesco ali dentro. E eu acho que é isso. Acho que a única coisa que eu queria pontuar é que eu percebo que esse movimento de dizer o que você é, tanto nas redes sociais quanto fora dela, é realmente um ato político, inclusive das religiões que têm um número menor de crentes, de fiéis. É interessante, né? Depois eu queria falar uma outra coisa, enfim, só tô raciocinando em voz alta, mas olha a pergunta da Renata aqui, ela fala assim, ela gostaria que vocês falassem sobre o preconceito religioso. E ela dá o exemplo dela, ela fala, sou espírita. E quando digo isso, alguns se afastam. E também gostaria de saber se vocês acreditam que povos mais desenvolvidos financeiramente são mais distantes da religião, no sentido do rico se sentir autossuficiente. Queria dar um exemplo meu também. Durante boa parte da minha vida, eu fui umbandista, e aí uma tia minha me perguntou, sei lá, a gente tava falando de religião, e eu falei que eu era umbandista, e ela, não, mas você não pode falar que você é umbandista, você tem que falar que você é espírita. Sim! É que até é um pouco mais chique do que falar que é umbandista, mas é aí um núcleo que sofre um grande preconceito religioso e político também, que a gente adentra no mundo da intolerância. Então, o Pondé fala disso muito bem, né? Ele fala que dizer que você é espírita para uma parcela intelectual da sociedade, da população, é dizer que você até não é tão inteligente assim, porque você se comunica com pessoas que não estão aqui nesse mesmo ambiente que a gente está. então, tem uma relação, ele fala, né? Tem uma relação até com a magia e com essa ideia da futurologia, então, o mundo intelectual não considera isso até como uma possibilidade de religião. E tem uma pesquisa, indo para essa segunda parte da pergunta, que o Eric Kaufman faz quando ele se referencia ao termo ateo-orgânico, o ateísmo orgânico, que é o ateísmo que começa a aparecer justamente por conta das classes superiores, das classes socioeconômicas mais altas, que faz com que as pessoas, elas acabam se vinculando muito mais à parte racional do que à parte emocional, então, o racionalismo acaba ganhando força nesse sentido justamente com a formação intelectual das pessoas. O que isso quer dizer? Conforme você atinge uma formação maior, você se desvincula mais da ideia da religião, então, se a gente fala de países mais ricos que tendem a ser, ter uma distância maior em relação à religião, o Eric Kaufman vai dizer justamente que é por conta disso, porque essas classes socioeconômicas mais altas, elas têm uma relação um pouco maior com a ideia do racional. Perfeito. Queria comentar um pouquinho dessa questão do preconceito, como eu disse, eu, embora evangélico, embora pastor batista, etc., protestante, eu tenho uma visão crítica, eu tento analisar do ponto de vista crítico o movimento, embora haja uma disputa, isso é evidente, há uma disputa pela terminologia evangélica, já ao longo de algumas décadas, me parece uma disputa perdida, existem alguns grupos minoritários dentro do segmento evangélico que tentam capturar isso, eu acho, particularmente, a minha opinião, que é uma disputa contraproducente, é uma tentativa contraproducente, porque o ser evangélico está conectado ao que a gente tem chamado no nosso grupo de um mainstream evangélico, embora existem muitos evangelicalismos, existe uma massa evangélico brasileira que conduz esse nome e essa linha predominante ela tem como base o ser proselitista, é um grupo proselitista, ela quer converter pessoas, tá? Eu falo isso com muita tranquilidade, cresci em igreja evangélica, eu fui ensinado assim, bem como milhares e milhares e milhares no Brasil, né? Porque o converter o outro é algo que faz com que dependa a salvação eterna daquele indivíduo, então se você crer que se aquele cara não se converter à sua religião, ele tá condenado ao inferno, é óbvio que isso gera um ímpeto, um impulso, um motor proselitista, eu acredito tranquilamente que isso produz, isso é violento, e isso produz preconceito, né? Há uma dificuldade muito grande em entender o outro grupo religioso, em compreender essa outra tradição religiosa, até mesmo dentro do diálogo ecumênico, né? Entre tradições cristãs, né? Há uma dificuldade, então é muito comum o evangélico ter dificuldade de entender o católico como irmão, vocês verem o nível, imagina o espírita, imagina, né? Um candomblessista, imagina, né? Enfim, é muito, é um gap muito grande, então eu acho que é isso que produz, sim, preconceito, né? Porque você fica muito fechado dentro ali de uma, eu diria até, né? De um campo epistemológico bastante rígido, né? E aí você tem dificuldade com outros tipos de verdade, porque você entende que você detém aí uma verdade absoluta, né? Então vou compartilhar. E eu acho que você falou, né, André, é muito importante o que todo mundo a gente está falando e quando a gente se coloca, e quando a gente está falando de desde novos movimentos religiosos, ou se a pessoa judia, ou evangélica, ou católica, ou de algum novo movimento religioso, ou se cultua a Rita Lee, o café, ou qualquer coisa que seja, é um ponto colocado. E o que a gente faz aqui, sempre faz, no Labo, é o absoluto respeito a tudo, né? Porque tem muita gente que a gente vê, em várias religiões, né? E a Juliana sabe também do que eu estou falando, as pessoas querem um certificado de judaísmo, um certificado de umbandismo, um certificado de alguma coisa. Quem somos nós para falar isso, né? Se a pessoa está se dizendo de determinada religião, parabéns para ela, ótimo para ela, e quem sou eu para falar isso pode ou isso não pode, né? O que não pode é ser preconceituoso com o amiguinho. É isso. Certo? Eu queria só sublinhar uma coisa, eu não estou dizendo que os evangélicos, não estou querendo generalizar nada. Não, não, mas eu estou falando que eu deveria ter falado até antes isso, no caso. Claro, claro. Eu não estou querendo dizer que todos os evangélicos, eles são necessariamente, né? Desrespeitosos, né? Claro que não. Claro que não. Né? Mas, mas, esse core, né? Esse, essa, essa, essa linha majoritária evangelical brasileira, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Ele vai estar conversando com você que é espírita, que é judeu, que é, enfim, de qualquer outro tipo de religião, ele pode até estar sendo seu amigo, conversando, mantendo um diálogo internamente, o subconsciente religioso dele, ele vai estar pensando assim, senhor, me dá uma brecha para eu poder pregar o evangelho para essa pessoa para ela se converter, né? Então, é o que é, né? Assim, né? Tem que ser dito. Perfeito. Só uma coisa, gente, ainda nessa questão do preconceito, da religião em países de primeiro mundo, países mais ricos, ela não ter tanto espaço, né? É interessante aqui, notando a dinâmica, muitas vezes com os meus alunos, porque a Irlanda tem uma história muito conflituosa com a Igreja Católica. Então, a Irlanda, quando entrou no secularismo, há bem pouquinho tempo, aqui, vamos falar assim, década de 80 para cá, foi entrando bem a passos lentos, ela rompeu com a Igreja por conta de vários escândalos de pedofilia, escândalos de infanticídio, etc. Então, a maneira como o irlandês, ele se relaciona com o cristianismo, é uma maneira muito, é uma maneira muito de ruptura, mas a gente percebe uma coisa, que nesse secularismo que os países mais ricos têm, e aqui, que também é um país, né? Vamos dizer assim, que está no primeiro mundo, está na Europa, a gente vê que o que aconteceu foi, apesar das pessoas não professarem uma religião, o secularismo que elas professam, os valores universais que elas professam, estão permeados por uma retórica cristã. então, quando você pertence a uma minoria, você é judeu, você é muçulmano, e você se confronta com a maneira como esse secularismo, ele é exposto, ou comunicado a você, você percebe logo que é um secularismo que não deixa de ser excludente, porque não é montado a partir de uma visão, vamos dizer assim, pode dizer ecumênica, que inclua todas as visões culturais de todas as religiões, todas as vertentes religiosas, a gente vê isso muito no debate sobre aborto, por exemplo, quando se fala sobre aborto permitido, não permitido, e as pessoas, mesmo quem não tem religião, não é permitido, todo mundo pensa a partir de um viés cristão, ninguém pensa a partir de um viés judaico, por exemplo, como é que fica isso, como é que fica a sensação dessa minoria nesse debate, complicado. Sim, tem muitas perguntas agora, gente, não sei se vai dar, mas olha que interessante essa pergunta da Dani, vocês acham que as religiões tomaram o lugar da filosofia como fonte de explicação do mundo? Se sim, diriam que pela simplicidade das explicações, pelo pensamento mágico, pela desilusão diante das condições materiais, pela complexidade da filosofia, só exemplos que ela pensou sobre essa pergunta, existe possibilidade de reconciliação? Eu acho que é o inverso, eu acho que a filosofia em um momento, em um lapso muito feliz da humanidade, pela razão, ela conseguiu tomar os passos da religião, mas assim, sempre que a razão falha, a religião entra para tentar organizar a narrativa que a Nath colocou muito bem, da identidade individual, o que você não pode explicar racionalmente você apela para o fantástico, para o mágico, para a fé, não sei, é como penso, mas você responde a Dani, ou se vocês concordam, André, eu queria escutar a opinião do André Neves. eu queria colocar o seguinte, eu acho que dentro desses produtos evangelicais que estão no mercado, tem um, eu acho que toca um pouco a questão até do Luiz Bueno, que está na sequência ali do chat, que é o produto da ortodoxia, o mundo evangelical tem vendido, tem trabalhado esse produto ortodoxia, o que significa isso? significa respostas assertivas, respostas categóricas, respostas que transformam a visão de mundo em zero ou um, vender esse solo de segurança epistemológico para as pessoas, vender sistemas de plausibilidade da realidade, e isso tem demanda, tem demanda, por quê? Porque trabalhar com a questão de uma espiritualidade articulada a partir de questões filosóficas, a partir de autores um pouco mais complexos, mais sofisticados, tá? E eu não estou querendo falar assim, elitizar essa discussão, mas eu estou dizendo de mostrar, vender um produto religioso em que há necessidade de você refletir, de você pensar de maneira um pouco mais complexa, aceitar o fato de que você não tem resposta para tudo, isso vem de menos, isso é menos atrativo, né? Então, eu acho que isso toca até mesmo naquele conceito que a Adriana Novaes trabalha muito bem, né? A questão da banalidade do mal da Hannah Arendt, e ela vai trabalhar justamente essa questão, né? Que um dos pontos que faz o mal ser banalizado é justamente essas explicações simples da realidade do mundo, essas respostas fáceis em relação a absolutamente tudo. Isso tudo, né? Esse produto tem sido muito bem articulado dentro do cenário religioso evangelical, né? Livros que sustentam a ortodoxia, editoras que sustentam a ortodoxia, congressos que sustentam esse tipo de ortodoxia, eu estou falando ortodoxia como produto, tá? Como certezas, como um conjunto de verdades, né? E isso acaba sendo em alguma medida alguma coisa que toca acho que essa questão do mágico, sabe? Porque você responde de maneira categórica a questões muito complexas, como por exemplo, né? Pra trazer pro chão aqui pra realidade, a perda de um filho. Imagina você perder um bebê. Você é uma mãe que perde um bebê, né? O que a ortodoxia vai te entregar? Vai te entregar assim, Deus tem um propósito, vai te entregar, Deus tá no controle, né? Vai te entregar uma solução mais assertiva. Eu, por exemplo, que sou o cara que tô vendendo a espiritualidade, eu vou entregar pra você, meu, eu não sei nem o que te dizer, eu só vou te abraçar, porque eu não tenho o que te entregar cognitivamente diante da dor, desse sofrimento que tá, que é absurdo, né? Então, entendem a diferença? Então, são dois tipos de produto. Qual que vende mais? O que dá, o que entrega alguma coisa, né? Mais sólida, né? Então, eu acho que é por isso que o mundo evangelical, grosso modo, né? Esse campo majoritário, como o Luiz colocou aqui, ele é mais refratário à mistura e prática religiosa, eu diria até a questão do, aí como que a gente fala, né? Quando uma religião se casa com a outra, como acontece no Brasil, né? Você tem... O ecumenismo, o ecumenismo, é o que eu não... É o ecumenismo. Sincretismo, sincretismo. Essa palavra que eu tava procurando. Ele é mais refratário, ele tem uma barreira pro sincretismo. Por quê? Porque ele entende que ele possui, né? Essas verdades e ele tem o controle e a gestão dessas certezas que ele entrega, né? Aí, pras pessoas. Tem uma questão também que veio aqui, que ele, que o Edivaldo coloca e apontar nesse ambiente religioso como um todo de cada um de nós, que tem muita gente que fala das crenças de outras religiões como uma forma de gerar uma identidade pseudo-religiosa, mas pelo contrário. Muitas pessoas sabem o que não são, mas não sabem o que são. Então você se identifica pelo... Não só assim, gente. A identidade da negação do outro. Não só... Ó... Não, mas você é... Sei lá, né? Não, não. Eu não sou desse jeito, eu sou do outro. Então, quer dizer, você nega que você é daquilo? Vocês separam isso também nos ambientes? Bastante. Eu acho que no ambiente judaico rola muito, né? A questão do Staffordia, acho que, né, dizem que, olha, olha, ah, fulano faz assim, ah, mas eu faço assado porque eu sou... Né? Então, a gente está sempre tentando se determinar a partir do que a gente não é, né? Eu não sou assim, sou assado, hein? Exato. Eu não mantenho caché, não guardo shabat, eu sou judia, mas não sou ortodoxa, não estou usando minha peruquinha hoje. Então, assim, tem tudo isso. E principalmente em tempos de sofrimento e de guerra, como a gente está vivendo, né, Ju? Exato. Aquela coisa das pessoas falarem assim, gente, eu sou judia, mas não sou a favor do Netanyahu. Você parece, né? Você tem que fazer o... Exato, você está sempre tendo que se explicar. Você está sempre tendo que se explicar a sua identidade para não ser acusada de uma coisa e você é culpada pela guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Eu acho que isso é um uma coisa muito interessante na história recente judaica é essa necessidade que o indivíduo judeu tem esse de estar sempre tendo que explicar como ele articula a própria identidade dentro de um ambiente em que ele é minoria, né? A gente vê isso na literatura, né? Você vê o Kafka ali engasgado o tempo todo com uma identidade judaica que até vai dizer para ele que vai tornar quase que impossível para ele escrever escrever em alemão, né? Porque ele diz assim escrever também é uma impossibilidade para mim que não estou nem lá nem louco, né? Em questão de vivência do meu judaísmo. Então, é difícil, né? É difícil ser judeu nesse mundo grande. Imagina, estamos em um período tão tranquilo, gente de judaísmo no mundo uma coisa maravilhosa nunca vivemos tão em paz e tranquilos. Nath e André querem falar alguma coisa sobre isso? Eu só comentaria, né? Que eu acho que faz parte da identidade protestante, né? E consequentemente evangélica justamente essa negação do ser católico, né? Eu acho que a história, né? Que está narrada ali no século XVI e XVII acho que deixa isso muito claro, né? Quando surge a reforma protestante ela se configura muito pela reação da contra-reforma católica principalmente no concílio de Trento e quando isso acontece tanto o catolicismo daquela época como o protestantismo daquela época eles são reconfigurados e principalmente o protestantismo ele depende dessa relação do seu rival para poder constituir a sua própria identidade lembrando que ele é um grupo que está nascendo, né? Então para se firmar de maneira identitária como grupo, né? Ele precisa negar o catolicismo, né? E o catolicismo pela contra-reforma de alguma maneira ajudou, empurrou esse processo, né? Isso daí vai ser um pouco atenuado lá no Vaticano II entretanto o mundo evangelical inclusive a terminologia evangélica ela tem esse muito esse papel, né? De dizer que ela não é católica então eu sou evangélico porque eu não sou católico é isso que grosso modo nos últimos nas últimas décadas séculos no Brasil significa, né? Ser evangélico é não ser católico então é uma é um tipo de identidade que se baseia muito na negação do outro é quando a gente pensa no caldeirão que virou o mundo evangelical é pior ainda, né? Eu preciso de de uma pós-graduação de dois anos pra explicar pra alguém porque que eu não tô no mesmo bolo de um monte de gente que querem me colocar né? E tanto trabalho que dá mas é isso a gente eu coloquei eu coloquei o link na aqui no no chat do Arena Labo que o André e a Lorena que tá aqui também fizeram sobre comportamento político e evangelicalismo já está no ar do nosso canal do YouTube também vocês podem ver a discussão sobre ateísmos com o pastor Ed Rene Kivitz o Andrei o Leandro e o Mantovani recomendo que vejam essas discussões todas e os textos produzidos também no Oflates Nath você quer falar alguma coisa? Fale Quero sobre a ótica das novas espiritualidades eu queria comentar a anulação de hierarquia são espiritualidades que se tornam muito mais horizontais do que verticais então a gente até tem a negação em relação às religiões tradicionais e hierárquicas e a gente tem uma relação mais atrelada como que eu posso falar amizade sei lá Jesus Cristo aí é meu amigo meu brother e a gente vai tomar um suco detox junto eu não quero que Jesus Cristo me dê seja alguma autoridade podia estar falando do Buda de Emanjá enfim é só pra dizer que as novas espiritualidades elas se vinculam muito mais a essa ideia de horizontalidade então como se a negativa fosse em relação à hierarquização das religiões tradicionais eu acho que bom enfim a gente tem temas para discussões oi André ficou muda é o inimigo agindo as respostas simplistas que a gente estava conversando gente tem algum pau ela fala que tem um pau e volta a ficar muda o que será Deus o diabo está recebendo eu estou eu estou com um outro áudio e aí está dando um problema eu já desliguei tudo e está aparecendo um outro áudio para mim do Arena Labô eu não sei o que está acontecendo é o teu youtube você está com o youtube ligado eu já desliguei já fechei o youtube e eu não sei o que está acontecendo gente por isso que eu estou fechando peraí eu abro o áudio e vem minha voz no coiso como é que eu faço isso dá um como é que é control out del não não é vou ter que fazer isso mas eu vou desligar o zoom mas sendo assim eu gostaria de agradecer todo mundo gostaria de dizer que todas as informações da pós-graduação estão disponíveis no nosso site e voltaremos em breve com outras informações e lembrando que na próxima quinta e na próxima sexta vamos ter o seminário Labô de Verão e muitas das coisas que a gente vai falar sobre religião vão estar lá sendo discutidas tá bom obrigada Ju obrigada Nath obrigada André obrigada meu computador possuído que eu já desliguei tudo e eu estou ouvindo minha própria voz e o André e o Fernando e eu não sei o que aconteceu gente tá possuído vou ter que desligar tudo isso aqui tá bom muito obrigada gente beijo grande tchau tchau até a próxima tchau obrigada